Olá, hoje vou-vos mostrar a ciclovia de Porto de Mós, um antigo caminho de ferro que foi convertido em ciclovia. Esse caminho de ferro ligava as minas da localidade da Bezerra, Porto de Mós, até à Vila de Porto de Mós. Esta via tem cerca de 1 km de alcatrão e o resto, mais ou menos 5 km, de terra batida, com uma vista incrível. Vamos lá então começar. Aqui vamos nós. Vamos fazer a ciclovia no sentido da descida, que é muito mais divertido. Tchau. Neste momento Vou a 32 Km de hora, e sem fazer grande esforço. A parte da Alcatraz está a acabar, começa aqui a parte de terra batida. Temos aqui o primeiro miradouro. 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 Outro miradouro, aqui podemos descansar um bocadinho, se termos necessidade, com vista sobre a curva das curvas, aqui uma passagem entre duas paredes de pedra, e aqui a curva com uma espécie de ponte, indicações para os caminhos pedestres, também existem paralelos à pista. Outro miradouro, este com bancos feitos a partir das traves do caminho de ferro. Neste momento vou a 36kmh, o que não é muito, os profissionais certamente conseguiram mais. Outro miradouro, este soube parte da Vila de Porto Mós e algumas fábricas. Ao longo do percurso existem alguns marcos a indicar pontos de interesse ou explicação de formações geológicas. Como podem ver o caminho é bastante certo, e o declive também é bastante certo. E temos um cruzamento de um caminho pedestre, mas os mais aventureiros também o fazem de bicicleta, o VTT. Outro miradouro sobre a Vila de Porto Mós. 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 Aqui nesta parte do percurso a vegetação começa a ser um pouco mais densa e luxuriante. E temos mais um posto de descanso aqui com oliveiras. Estou-me a aproximar do túnel, o piso no túnel é um bocadinho mais irregular, tem bastante areia, vou abrandar um pouco, e aqui vamos nós, iuhuuu! Preciso muito cuidado com a areia. E cá estamos nós no fim. E chegámos ao fim desta primeira parte do percurso. Onde temos o parque de Marenos. E é também um excelente sítio para mirador. Tchau, tchau! 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 Tchau!